Cook Chefe de Cozinha Cook Chefe de Cozinha Gueixa 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 Sjuksköterska Enfermeira Sjuksköterska Enfermeira Flyguardina Comissário de Bordo Flyguardina Comissário de Bordo Man Homem Man Homem Quina Mulher Mulher Quina Mulher Inbrottschuve Ladrão Inbrottschuve Ladrão Porn Criança Porn Criança Porn Formando Student Formando Byggarbetare Operário Operário Byggarbetare Operário Servitriz Garçometti Servitriz Garçonete Garçonete Doktor Médico Doktor Médico Doktor Indir Indir Indiana Indir Indiana Indir Pilute Piloto Pilote Piloto Piloto Clown Palhaço Clown Clown Palhaço Béisbolspelare Jogador de beisbol Béisbolspelare Jogador de beisbol Telefonist Operária Capitão 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 Brud Noiva Brud Noiva Pirata Pirat Pirata Pirat Pirata Pirata Frankenstein 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 Recepcionist Recepcionista 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 o esposo.